Amigos, estamos aqui recebendo a visita desta cidadã acopiarense, residente na Vila Dilmari, a nossa amiga Érica Ferreira de Souza. Recentemente aconteceu um fato triste, lamentável, na Unidade Básica de Saúde, recém inaugurada pelo prefeito Antônio Almeida, lá na comunidade da Vila Dilmari. Ela estava à espera de um atendimento, lá na Unidade Básica de Saúde, na Vila Dilmari, quando aconteceu um fato em que vereadores de oposição ao governo municipal adentraram no local. E ela, como cidadã, viu aquele momento como um momento, na verdade, de politicagem. Ela, como cidadã, achou uma falta de respeito muito grande daqueles vereadores que lá estavam. Érica, é um prazer. Nos conta, Érica, o que aconteceu. E você estava lá para receber um atendimento na Unidade Básica de Saúde, não é isso? É isso, o prazer é meu. Quero agradecer a oportunidade de ter vindo hoje na rádio. E agradecer o Wilson por ter vindo para me falar desse lamentável fato que aconteceu na nossa região de Dilmari. Eu estava lá para o atendimento, não só eu, como os muitos, tanto os da comunidade de Dilmari, que nem das comunidades de fora. E, no momento, aconteceu um gravíssimo acidente, inclusive com um colega meu da funerária. Considero ele um colega porque eu já precisei dele uma vez. E ele foi o que saiu mais ferido. Naquele momento, a equipe de saúde, todos os profissionais, tantos os técnicos de enfermagem, como a enfermeira Kelviani, como a médica, todos estavam ali para realizar o atendimento de qualidade àquelas vítimas. Foi onde entrou a senhora presidente da Câmara, vereadora Marli, presidente da Câmara, Simone e Jordan e também Zé Estênio. Entraram lá, só que eles entraram lá, mas por a parte de politicagem. Não por preocupados com nenhum que estava ali para ser atendido, principalmente pelos feridos. Então, no momento, você estava ali para ser atendida, normalmente, na Unidade Básica de Saúde. Aconteceu esse acidente com esse cidadão. Esse cidadão foi prontamente atendido lá, mas, de repente, naquele momento, adentraram na Unidade Básica de Saúde esses quatro vereadores, liderados pela presidente Marli. É, liderado pela presidente Marli, Josefa Marli, né? E o que eles diziam quando eles chegaram? O que é que eles estavam à procura? O que é que eles estavam fazendo lá? Quando eles chegaram, eles falaram que tinha vindo para uma fiscalização. Essa fiscalização que eu me sinto hoje, posso falar um absurdo, o porquê da senhora presidenta estar fazendo essa fiscalização. Porque lá não havia necessidade de fazer fiscalização. Até porque, lá nós recebemos um grande presente do prefeito Antônio Almeida. Esse presente que foi a Unidade de Saúde Levantada. Esse presente maravilhoso para toda a comunidade. Eu acho que lá não tinha necessidade dela ir fazer fiscalização. Senhora presidenta, fiscalização a senhora tinha que ter feito quando o nosso querido hospital estava no chão. Quando a comunidade não tinha atendimento, os atendimentos eram em casa de outras pessoas alugadas, entendeu? Quando o hospital estava no chão, quando os jumentos que tomavam de conta do nosso hospital. E a senhora nunca fez essa fiscalização. Nunca foi falar pela nossa comunidade. Então, o porquê dessa falta de respeito com a comunidade e com toda a região. Essa comunidade, senhora presidenta, que colocou você duas vezes na Câmara de Vereadores. E você nunca fez nada pela comunidade. Naquele momento de aflição, onde o rapaz estava sendo atendido, aí apareceu esses vereadores. Isso causou um desconforto muito grande lá, né? Além de causar um desconforto, foi muito uma falta de respeito. Porque a senhora presidente da Câmara, ela chamou a nossa coordenadora, a Dodó, e queria, por fim, na força, que ela mostrasse todas as salas. Inclusive, a Dodó estava prontamente, junto com o pessoal lá do atendimento, para essas pessoas feridas. E a presidenta queria, porque queria que ela fosse atender eles. E toda educadamente, ela foi sim, Wilson. Foi lá, recebeu ela, mostrou as salas, entendeu? E é tanto que os profissionais, a técnica de enfermagem, a enfermeira, que é o Vianna, não tinha como se locomover para pegar nada, porque eles ficaram nas portas. Entendeu? Eu achei isso um absurdo. E hoje eu vim na rádio falar porque eu achei um absurdo. É tanto que eu peguei um celular e gravei o vídeo. Não ficou bem gravado, mas hoje eu tive a oportunidade de vir falar realmente o que tinha acontecido. Porque a comunidade do Mari ficou revoltada. Não só a comunidade do Mari, presidenta, ficou revoltada. Você mesmo sabe que gente do partido e vocês acharam um absurdo o que vocês foram fazer lá naquele momento. Muito bem, estamos conversando com a nossa amiga Érica Ferreira de Souza, da comunidade do Mari, que veio prontamente aqui à nossa emissora para falar sobre esse momento que ela considera uma falta de respeito para com quem estava lá sendo atendido e para com toda a comunidade da Vila de o Mari. Infelizmente, ocorreu esse problema com esse rapaz. O rapaz foi muito bem atendido, não é isso? Olha, o rapaz foi muito bem atendido, todos os dois, principalmente o que estava gravemente ferido, porque ele ficou gravemente ferido. Ele foi muito bem atendido. Não faltou nada de atendimento. Não faltou nada de atendimento. Inclusive, nós da população que estava lá para ser atendido, fiquemos lá esperando, porque ele foi muito bem atendido. Eu posso lhe garantir que ele foi muito bem atendido. Tenho certeza que ele jamais falará que foi mal atendido. É claro que, no momento, a ambulância estava em outra diligência, mas quando chegou, o rapaz já estava todo medicado. Eles fizeram o procedimento, o rapaz veio na ambulância com a técnica de enfermagem neiva. A enfermeira, eu acho. A técnica de enfermagem, ela veio com ele, entendeu? Inclusive, também, teve um dos colegas dele, da funerária, o senhor Wilson, o nome dele. Ele gravou um vídeo falando que o prefeito não tinha responsabilidade, que tinha sido um mau atendimento, a ambulância tinha furado o pneu. Inclusive, eu coloquei no áudio. Eu mandei para ele, olha, senhor Wilson, o senhor devia ter um pingo de respeito e, principalmente, dignidade, porque os seus colegas foram muito bem atendidos, muito bem, não faltou nada para eles lá. E ele também questionou porque a ambulância tinha furado o pneu. Eu falei para ele, sim, senhor Wilson, a ambulância furou o pneu. Só que o prefeito Antônio Almeida, ele não tem culpa. Quer dizer que eu venho no atendimento com uma pessoa, o meu carro fura o pneu, eu tenho culpa? Não, pessoal. Ele foi muito bem atendido. Inclusive, quando chega aqui no hospital, que não tem ambulância, eu quero dizer para ele hoje aqui na rádio, senhor Wilson, o hospital tem uma demanda muito grande, é muita gente doente. Não é só o seu colega que sofre acidente, não é só o seu colega que estava doente. Na hora, eu lhe digo isso porque eu já dei 120 viagens em Fortaleza e eu estava no maior hospital de lá, que era o hospital de Messejana, que lá só trata pulmão e coração. E teve um dia que foi preciso ser transferido uma pessoa e não tinha ambulância. Então, o prefeito não é culpado disso, entendeu? Mas o que pôde ser feito, foi feito. O que pôde ser feito, foi feito. Por isso que hoje eu estou na rádio aqui dizendo, parabenizando a equipe toda do hospital, todos os profissionais do hospital que fizeram o possível e o impossível por esses dois rapazes que sofreram esse gravíssimo acidente. E o fato lamentável foi vereadores terem ido lá naquele momento fazerem politicagem. Foi, fazendo politicagem. Outra coisa, senhora presidenta, que eu queria lhe dizer, vim com todo o respeito aqui na rádio falar de você, porque eu tenho esse direito. A senhora tem o direito de fiscalizar. Com certeza, você, seus amigos, os seus amigos vereadores da oposição têm o direito de fiscalizar. Mas fiscalize com respeito, com dedicação. E se lembre, senhora presidenta, que a comunidade do Maris está toda decepcionada com você. A maioria está decepcionada com você. E quero mais uma vez lhe dizer, você fiscalizou muito mal. Certo? Você fiscalizou, você filmou o que lhe convinha. Você filmou duas salas. Você falou que lá não tinha ventiladores, que lá tinha uma geladeira velha, um armário velho. Certo, presidenta? Você se esqueceu de filmar onde tinha uma geladeira nova, que era a nossa cozinha, dada pelo nosso querido prefeito Antônio Almeida. Você se esqueceu de filmar. Você se esqueceu de filmar onde tinha a geladeira, o fogão novo, entendeu? Outra coisa, senhora presidenta, que eu quero lhe dizer hoje. Se vocês questionam, você e seus colegas questionaram tanto a falta de ventiladores, lá não tinha ventiladores mesmo. Mas por que que vocês, vereadores, você, presidente da Câmara, não doa? Você não está doando, presidenta? Não é para o prefeito Antônio Almeida, não. Você está doando para a comunidade. Essa comunidade que tanto respeitava você, que tanto lhe admirava, e hoje nós só temos decepções com você. Érica, você tocou nesse assunto bem interessante. A geladeira velha atrapalha o atendimento lá? Não. Olha, Wilson, uma coisa que eu tenho para dizer. A geladeira, o armário que não tem vindo, eles foram reformados. Sim, presidente, foram reformados, senhora presidente. Sabe por quê? Porque é o nosso dinheiro, entendeu? É um direito ter reformado. Outra coisa, foi reformado, Wilson, mas a comunidade, tanto a comunidade de Umari, que nem a comunidade de fora, não está preocupada, senhora presidenta, com os móveis que tem lá. Eles estão preocupados com atendimento. E esse atendimento de qualidade, eu posso lhe dizer que nós temos hoje na região de Umari. Nem só na região de Umari, como na região de Acopiara. Porque o pessoal lá, eles precisam de carinho, de respeito, de profissionais que realmente se dediquem. E lá tem, porque eu parabenizo mais uma vez a enfermeira Kelviani, a médica, inclusive doutora Lorena, eu acho, eu não tenho muito, passei muito por ela, não, mas eu creio que seja a doutora Lorena. E os outros profissionais, principalmente da limpeza, presidenta, esses profissionais, que você chama prestadorzinhos de serviço. Esses profissionais, que nem eu, que você chama de gatinhos pingados. Somos, hoje, senhora presidenta, quero dizer a você, com todo respeito, somos gatinhos pingados, somos prestadores de serviço, mas graças a Deus, somos nós, que quando você bateu na nossa porta, nós estávamos preparados para lhe ajudar, para sofrer com você, quando a oposição falava o que queria e o que não queria de você. Hoje eu estou ciente e posso lhe dizer o que os vereadores da oposição e o ex-prefeito Vilmar diziam de você, presidenta. Eu posso dizer porque eu era de dentro da sua casa. E vocês sofreram quatro anos sem aquele mini hospital que foi destruído pela administração passada. Hoje é um outro mundo, uma nova visão. sofremos muito porque a gente viu aquele hospital destruído e hoje nós só temos toda a região e a comunidade de Umar e agradecer o nosso querido prefeito Antônio Almeida. Muitíssimo obrigada por ter dado aquele belíssimo presente a nós. Entendeu? Érica, quero agradecer a sua participação. Fica à vontade, fica à vontade. Também queria dizer aqui que no momento lá a nossa representante que hoje é Elisângela, ela chegou lá juntamente com o seu esposo Renato para socorrer as vítimas devido a ambulância não estar lá no momento. Só que não teve como socorrer porque realmente era um caso que tinha que ser na ambulância. Quero dizer aqui a ela, Elisângela, você está de parabéns por nos representar tão bem. Não se sinta criticada, eles lhe criticam muito, mas pode ter certeza que a comunidade de Umari lhe agradece demais por você representar a gente tão bem. E queria dizer também mais uma vez para a senhora presidenta, você foi fiscalizar alguns colégios, senhora presidenta, se eu não me engano, colégio Manoel Rodrigues de Calvário. Mas você foi fiscalizar, deveria fiscalizar no tempo que o prefeito era Vilmar. que lá para os nossos filhos, presidenta, a merenda era suco com bolacha de caju. Hoje, os nossos filhos têm a decência de chegar na escola e se alimentar do melhor. Do que eles querem, eles se alimentam na escola. Lhe digo isso porque trabalho na escola João Chô de Albuquerque e sou ciente. Outra coisa que eu quero também dizer é a presidenta. Você falou, presidenta, que eu era instruída por um colega meu da escola João Chô de Albuquerque, esse colega que é o Tiago Alves, o diretor do colégio. Não sou instruída por ele não, presidenta. Eu falo o que eu penso e a realidade. Como cidadã. Como cidadã, entendeu? Nunca tive a oportunidade de vir na rádio falar, mas hoje eu tive essa oportunidade de vir na rádio falar e lhe dizer, presidenta, mais respeito, mais respeito com quem sempre se dedicou a você, quem sempre chorou por você, quem sempre lhe ajudou. A comunidade de Umari sempre lhe ajudou como as demais comunidades. E quando você ganhou pelo seu segundo mandato, que você, do lado do prefeito Antônio Almeida, você fechou os portões da sua casa e veio morar em Acopiara e abandonou a comunidade. Não fale que nós, os seus ex-eleitores, somos nós que lhe abandonemos. Não, presidenta. Você que abandonou nós. Você que não lutou por nós. Eu queria aqui deixar uma pergunta para você, senhora presidenta, e queria que você dê essa resposta. Pode me dar a resposta nas redes sociais, pode me dar as respostas em áudio ou pode vir em qualquer rádio e me dar a resposta. Me mostre algum benefício que você trouxe para a Vila de Umari ou para as demais regiões que colocou você onde você está. Quero parabenizar também o prefeito Antônio Almeida. Antônio Almeida, senhor prefeito, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Não se sinta ameaçado por eles. Continue com o seu caráter, o seu respeito, a sua dedicação, o seu carinho, esse carinho e respeito que você fala para os seus, que trabalha para você, que a gente sempre tenha respeito e humildade com quem, aonde o setor de trabalho que a gente trabalha, nós temos pela comunidade. Quero lhe dizer, prefeito, um versículo da Bíblia que os humilhados são exaltados. Hoje eles estão lhe humilhando, caçando com que lhe derrubar, mas não se preocupe. Deus está com você, como também na eleição passada, eles lhe crucificaram muito e você viu, você foi tanto humilhado e Deus lhe exaltou. Deus lhe botou exatamente onde você deveria estar e não se sinta envergonhado, prefeito, não se sinta diminuído e não se sinta em nenhum momento que as pessoas têm esse carinho enorme por você, não é porque você dá emprego bom, entendeu? Independente disso, você não, é claramente que todos os prefeitos dão emprego, entendeu? Não é por isso, não. É porque a população de um marido, de toda a região, tem um carinho enorme por você, porque além de você ser um excelente prefeito, você também tem um carinho muito grande pela gente, humildade, carinho e respeito, a gente não compra, não é perfeito, conquista, isso você conquistou de cada um de nós. Muitíssimo obrigado e quero também parabenizar aqui a secretária de saúde, a Fábio Almeida, está de parabéns, de parabéns mesmo. E a Lizangela, mais uma vez, eu só quero lhe dizer, como eu acabei de dizer aqui para o prefeito, os humilhados são exaltados. Vamos na luta, vamos com honestidade e com a verdade. E outra coisa que eu também quero dizer... Fica à vontade, o espaço é seu. para a presidenta Marli, presidenta, senhora presidenta, quero lhe dizer que você disse que eu não prestava, não valia nada. Presidenta, o meu passado não interessa a ninguém, até porque eu não tenho nada a esconder do meu passado. Entendeu? Meu passado é um livro aberto. Entendeu? E a sua opinião, se eu presto ou se eu não presto, não me interessa. E como teve algumas pessoas, uma pessoa do seu grupo político, seu grupo político não, que tanto lhe amilhou lá na frente e hoje está do seu lado, colocou o meu passado nas redes sociais, uma falta de respeito que eu acho com a minha pessoa. mas eu quero lhe dizer, eu não me importo, entendeu? Eu não me importo. O meu passado não me interessa. O que eu fiz, presidenta, não tenho vergonha. Por isso que hoje eu estou na rádio, porque eu acho assim, quando a pessoa vem numa rádio, senhora presidenta, para falar de alguém, tem que ter o passado muito limpo e eu não tenho. Então, eu posso falar de você. Às vezes que for convidada para falar, vou falar. E mais uma vez, senhor prefeito Antônio Almeida, obrigada. O senhor está de parabéns. muitíssimo obrigada por aquele grande presente que o senhor deu à comunidade Gilmarim. E obrigada por o senhor estar fazendo tanto, tanto na educação, tanto na saúde. E o pessoal da educação, principalmente as crianças, lhe agradece de coração. Obrigada, prefeito, pela merenda de qualidade que você dá àqueles nossos filhos, entendeu? E por tudo. Muito obrigada. E tenho certeza que terei mais oportunidade de lhe agradecer muitas e muitas vezes. Portanto, ouvimos aqui a nossa querida amiga Érica Ferreira de Souza falando sobre esse fato lamentável que ocorreu lá na comunidade da Vila de Humari, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, quando, de um atendimento, um rapaz acidentado e os vereadores chegaram lá para fiscalizar, mas que a população achou uma falta de respeito naquele momento. Agradecer à Érica a presença da mesma.